A palavra de Deus já está aqui aberta e o próprio Deus está falando com você, comigo também. Segunda Crônicas 20 e 12 Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força Eita, tem gente dizendo aí que não tem força? Escuta! Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, tá aí sem saber o que fazer? Veja essa oração aqui. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu quero aqui tirar algumas lições importantes dessa palavra. Deixar Deus falar conosco, aprender com essa história. O que foi que Josafá fez no meio dessa guerra? O que é que eu devo fazer no meio da minha guerra? Como é que o Espírito Santo quer que eu me comporte? Como é que Deus quer que eu me comporte aqui nessa tribulação? Eu vejo aqui Josafá orando. Aleluia! E dizendo primeiro a Deus que ele não tinha força. Mostrando a Deus o tamanho do exército que estava vindo contra ele. Como se Deus não soubesse, né? Ele diz que não sabia o que fazer. Veja, tudo que a gente fala para Deus, né? Deus, eu não tenho força. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, o exército é grande. Não é assim que a gente fala com Deus, né? Não é exatamente isso que a gente faz. Não é assim que a gente se comporta quando o negócio aperta? O que é que eu repito aqui para ver que... Você faz do mesmo jeito? Eu não tenho força, Deus. Esse exército é muito grande. Eu não sei o que fazer. Aleluia! Só que tem hora que a gente vai até aí. E para. E fica aí nessa ladainha. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho força. O exército é grande. É muito difícil. É complicado. Só que Josafá aqui, ele continua. Ele diz, olha, meu senhor. Está tudo desse jeito. Segundo a crônica, as 20 e 12. Mas aí ele continua. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos se voltam para ti. Se levanta um levita e agora começa a profetizar. Versículo de número 15. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Olha a palavra de conforto agora no meio da guerra. Não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amonde e os inimigos que estavam invadindo o Judá. E eles foram derrotados. Você crê que os seus inimigos serão derrotados? Se você crê, já deu glória bem grande e bem forte para Jesus nessa manhã. Ó glória! Não fique desanimado, o Senhor lutará por você. É a mensagem de hoje para a tua vida. Clarissa, eu entendi aí a palavra. Entendi que eu não devo ficar desanimado, entendi que o Senhor se importa com as minhas batalhas, mas eu não entendi o que estava exatamente acontecendo. Pois bem, Josafá recebe agora uma notícia, uma notícia desfavorável. Um grande exército, um numeroso exército, estava agora se levantando para destruí-lo. E quando eles vinham, eles vinham com tudo. Levava as mulheres, matava os homens, levava os meninos, levava os boi, levava os bens, levava tudo. O exército, ele vinha para destruir, para matar. A gente está vendo aí uma guerra, as tropas inimigas invadindo a Ucrânia. Não sei se você já teve a oportunidade de ver vídeos, mas parece um filme de guerra. Parece um filme de verdade. Os tanques de guerra chegando, a cidade desolada. Eles acabaram de invadir, as tropas russas acabaram de invadir a segunda maior cidade da Ucrânia. E... Cadê o povo? Não tem, só tem soldado no meio da rua. As casas pegando fogo, os apartamentos destroçados, os prédios. E a guerra é assim. E agora Josafá está sabendo de uma péssima notícia. O rei Josafá agora, que cuidava do seu povo, que queria o bem do seu povo, que lutava pelo seu povo, fica sabendo que um numeroso exército está vindo contra ele. E ele agora começa a aclamar ao Senhor. A contar uma história para Deus. Ele começa primeiramente falando das suas fraquezas. Ele fala que ele não sabe o que ele faz. Senhor, eu não sei o que fazer. Ele mostra a Deus o tamanho do exército que está vindo. Senhor, o exército é grande. Então, Clarice, é errado, é pecado eu contar para Deus as minhas fraquezas? Não. Pecado é você se apegar às suas fraquezas e se tornar dependente das suas limitações. Segura essa palavra. Pecado é você se tornar dependente das suas limitações. Pecado é você deixar as suas limitações lhe paralisar. É você parar no tempo por conta da sua incapacidade, sabendo que você tem um Deus que te capacita. sabendo que você tem um Deus que não depende dos teus limites. Aleluia! 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 Os mensageiros chegaram, ele recebe a notícia, ele começa a conversar com Deus sobre a sua história. E eu vejo como ele reage aqui de uma maneira diferente. E eu digo a você nessa manhã que a sua capacidade de reagir e de responder aos problemas da sua vida, escuta aqui, vai ser determinante para o sucesso ou para o fracasso? Eu não entendi, Clarissa. A forma que você reage às notícias ruins, aos problemas da vida, essa forma é determinante. Como é que você tem reagido? Você tem reagido baixando a cabeça, reclamando, mostrando o tamanho do exército? Ou você volta os seus olhos para o Senhor? Eu preciso aprender a reagir de forma sábia diante das dificuldades. Porque dificuldades nós sempre teremos. Ou você está achando que essa será a última dificuldade da sua vida? Porque a gente acha assim, né? Quando isso aqui passar, minha vida vai ser uma beleza. Ah, isso aqui está acontecendo agora, mas vai passar, né? Está cantando aquela canção, vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Vamos ter que compor outra canção, né? Dizendo, mas depois tem outra, luta lá na frente para você enfrentar. Até rimou. Mas é verdade. Vai passar, amém, passa, mas tem outra. Talvez até maior. Talvez até mais intensa. E nós precisamos entender isso para que a gente não fique achando que devemos viver agora só esperando algo bom acontecer. E enquanto não está bom, a gente tem que ficar paralisado. Tem que ficar lá sofrendo, amargurado, triste. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você? É uma batalha, é. Mas virão outras. Você vai vencer. Isso é que é importante. Deus te dará vitória nesta batalha como Ele já deu nas anteriores. Ou você se esqueceu que você já teve batalhas anteriores tão intensas quanto essa ou talvez até mais. Primeiramente, eu aprendo aqui nesta palavra que quanto maior o inimigo, maior o livramento. É a primeira lição aqui que eu medito, guardo para mim e me alegro com ela. Aleluia! Aleluia! Diga assim, eu não devo ter medo do inimigo. Eu não devo. Ou eu não preciso ter medo do inimigo. Eu não preciso ter medo do inimigo. Sabe por quê? Quanto maior o inimigo, maior o livramento. O Senhor já está abradando no teu coração dizendo a você, você não precisa ter medo do inimigo. Ah, Clarissa, mas é muito fácil dizer. É muito fácil falar para alguém que está passando por uma luta. É muito fácil dizer para a gente mesmo, eu não preciso ter medo do inimigo, mas quando ele vem e quando ele se levanta e quando a má notícia chega e quando as pessoas vêm correndo contar para a gente o que vem a acontecer, a gente afrouxa mesmo e a gente chora e a gente põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, e agora? Mas aí cabe a mim agora olhar para essa palavra e deixar ela contaminar a minha mente e o meu coração. Eu não preciso ter medo do inimigo. Esse é o momento de usar a fé. Quando o medo quiser te dominar, você deve animar a si mesmo. Porque a gente espera tanto uma palavra na Rádio Novas de Paz, uma palavra de um amigo. Mas eu preciso também aprender a animar a mim mesmo. E olha que coisa linda. Aprender a rebater os meus pensamentos negativos diante das circunstâncias. Você lembra o salmista Davi? Certa vez, ele pergunta para ele mesmo, ele diz, por que você está tão abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Ele quer ter uma conversa com ele mesmo, porque ali ele mostra que está passando por diversas situações, problemas, problemas na família, problemas exteriores também, externos. E ele percebe o quanto ele estava para baixo. ele não esperou um profeta chegar na casa dele para animá-lo. Ele praticamente chamou ele mesmo para ter uma conversa. Ele foi dialogar com ele mesmo. Clarice, isso é negócio de doido conversar sozinho. Que seja. Mas você precisa todos os dias olhar para você mesmo. se preciso, se olhe no espelho e diga assim, quando você estiver para baixo, ô minha alma, por que você está assim abatida? Por que você está tão perturbada? Para com isso, espera em Deus. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a minha força, ele é a salvação da minha vida e com ele eu não hei de temer. Você não precisa, minha alma, ter medo desse inimigo, porque Deus está com você e ele não vai perder o controle desta guerra. Quanto maior o inimigo, maior será o livramento. Três a um, o exército que vinha contra Josafá. A Bíblia sempre nos conta histórias assim. Sempre o inimigo ele vem em maior proporção. Nós somos pequenininhos frágeis. Você lembra de Davi? Ô menino, o que é que tu veio fazer aqui na guerra? Volta para as ovelhas do teu pai. E Davi está lá. Eu não estou nem aí para o que estão falando. Saúl diz, você é um menino. Todo mundo passando na cara de Davi que ele era um menino. Aí Davi faz, eu sou um menino, mas eu sou escolhido. Por Deus, um dia eu estava cuidando da ovelha de painho lá no campo e veio um leão, veio um urso. Eu sei que eu sou escolhido pelo Senhor, eu sei que eu sou ungido por ele, eu tenho uma força, eu tenho algo sobrenatural que ninguém não tem. Pode dizer o que quiserem dizer, pode dizer que eu sou um menino. Mas o meu Deus está comigo e ele vai me ajudar a derrubar esse gigante. Quem é esse circunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? E o final da história a gente sabe, pedrinha pá na testa, caiu, derrubou, cortou a cabeça do gigante, exército filisteu derrotado. E Deus permite os meninos mesmo, é para mostrar a glória dele. Porque um gigante vencer é muito fácil, ninguém vai conseguir olhar para aquele gigante vencer e dizer foi Deus, vão dizer foi a força do braço dele. Você está entendendo que Deus quer revelar a sua glória através desse impossível na tua vida? Você está entendendo que essa situação impossível aí, quando acontecer, a glória de Deus será revelada? Oh, aleluia, aleluia, que o Senhor derrame sobre você ousadia, ousadia, ousadia. Oh, glória. Ousadia. Deixe de ser frouxo. Deixe de ser frouxa. Três a um, exército maior, mais numeroso. Josafá, segunda crônica, 22, para quem quiser acompanhar, 20 capítulo, versículo 2. Josafá, vem contra ti uma grande multidão, lá vinha, tá, marchando, 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 uma grande multidão se aproximando de forma implacável, a missão era destruir, a missão era saquear, acabar com o reino, perceba a multidão vindo contra você, para destruir você, para saquear você, rei Josafá, tu tá perdido, olha, minha filha, meu filho, quando você vê esse exército marchando, fazendo barulho, vindo ao seu encontro, pode olhar para o exército e dizer assim, quanto maior o exército, inimigo, maior, é o livramento que Deus vai me dar, é o livramento que Deus vai realizar por mim, por minha família, primeira lição, tem exército numeroso, tem livramento, mas Clarice, é muita gente, é porque o livramento é muito grande, mas Clarice, é muito difícil, é porque a bênção vai ser muito grande, dá um glória aí, dá um glória, segunda lição que eu aprendo, antes de responder ao ataque, ou antes de tomar decisões, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso buscar o Senhor, não foi o que Josafá fez? Ele temeu, a Bíblia conta que ele temeu, olha aí, você que está com medo, não se sinta sozinho, viu, você que está com medo, agora, não fique só no medo, faça o que Josafá fez, é tempo de buscar o Senhor, segunda crônica, 20, agora o versículo de número 3, olha o povo dando glória a Deus aqui, que coisa linda, dá glória aí na live, dá glória em casa, onde você estiver, dá glória a Deus aí, irmã Lúcia, irmã Lúcia, na Rádio Novas de Paz, na Associação Getsemane, essa bênção de Deus, dá glória, irmã Lúcia, oh, que bênção, eu te amo, irmã Lúcia, é uma bênção, amada por todos, segunda lição, devemos buscar o Senhor, antes de responder o ataque, Josafá temeu, aí o que é que ele faz agora? se pôs a buscar o Senhor, bora buscar Deus, daqui a pouquinho a gente vai buscar o Senhor em oração, e ele ainda faz o seguinte, ele apregou agora o jejum, todo mundo sem comer, a gente tem que fazer alguma coisa, no mundo espiritual, veja, Josafá não deixou de ter medo, mas ele sabia que, se ele ficasse lá, com medo, parado, ele estava determinando o fracasso dele, filha amada do Senhor, filho querido, escolhido do Pai, se você se entregar a este medo, e não tomar atitude, você estará determinando o seu fracasso, Clarice, eu não sei o que fazer, toma a atitude de Josafá, quanto tempo do seu dia, você tem dedicado, para o Senhor, quanto tempo do seu dia, você tem, separado, para orar, para ler um livro, que te aproxime de Deus, para ler as sagradas escrituras, para cantar, para espantar os males, de dentro de você, tem tanto mal aí dentro, aqui dentro de mim, dentro de você, que só essa palavra espanta, que só a oração, que só a intimidade com Deus espanta, aleluia, 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 são tantos temores, são tantos medos, tantas assombrações interiores, ah Deus, ajuda-nos, perto do Senhor, a abundância de alegria, perto do Senhor, a paz, o problema é que muitas vezes, a gente escolhe ficar distante, talvez você não encontrou, essa paz ainda, talvez você não encontrou ainda, essas ferramentas, para você lutar, e estar aí prostrado, porque você precisa, estar mais perto do Senhor, não encontrou, está perdido, está perdida, mesmo já sendo crente, há tantos anos, aleluia, Josafá disse assim, eu vou, buscar o Senhor, eu vou jejuar, eu vou movimentar, o mundo espiritual, já que, no mundo material, a batalha está perdida, você sabe o que é isso, aleluia, é você dizer assim, aos meus olhos, aqui está tudo perdido, meu filho já está no mundo, das drogas há anos, meu casamento, já está acabado, e eu estou só esperando, ele chegar e falar, que já conversou, com advogado, já juntou a papelada, para o divórcio, no mundo material, esta batalha, já está perdida, aí você faz, ok, acabou para mim, e eu vou agora, só esperar o pior acontecer, não foi assim, que a Bíblia me mostra, Josafá fazendo, ele diz assim, já que aqui, no mundo espiritual, no mundo material, a batalha está perdida, já que eu estou olhando, e estou vendo, que não tem mais, o que se fazer, eu vou é movimentar, o mundo espiritual, eu vou agora, me alinhar, cada dia mais, é com Deus, eu vou agora, fechar os meus olhos, para essa terra, e começar a olhar, com os olhos do grande, porque com os olhos do grande, eu verei o impossível, eu vou me humilhar, aleluia, eu vou jejuar, e eu vou agora, esperar o conselho de Deus, o que é que Deus, tem para dizer para mim, porque sozinha, se eu for na força do braço, se eu for na força do grito, ah, quantos estão agora, me ouvindo, e estão querendo resolver, as coisas na força do grito, eita, Deus está falando, Deus está sacudindo alguém, dizendo assim, feche a sua boca, e deixa que eu trabalho, por você, no secreto, eu trabalho, por você, no secreto, olha que coisa linda, terceira lição, a gente já vai orar, segura só mais um pouquinho, não fique prostrado, a bíblia me conta, em segunda crônica, capítulo 20, versículo de número 5, aleluia, e pôs-se Josafá, em pé, em pé, é o mundo se curvando, e a igreja de pé, se for para ficar prostrado, é somente diante do grande, é somente diante do Senhor, eu me prosto diante de Deus, para receber dele ferramenta, para receber dele estratégia, para sair a peleja, mas eu estou de pé, eu estou de pé, porque eu deixo de lado, os discursos de derrota, eu deixo de lado, as minhas queixas, Deus permitiu, que se levantasse um exército, para mostrar a glória dele, aleluia, e agora ele de pé ora, ele busca em Deus força, quarta lição, quando a nossa fé se transforma, no combustível da nossa oração, a fé é o combustível da oração, eu só oro se eu tenho fé, e quando a gente tem fé, quando a gente busca o Espírito Santo, ele se revela, ele aparece, ele se mostra, como ele fez aqui com Josafá, então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, segundo a crônica, segundo a crônica, capítulo 20, versículo de número 14, segundo a crônica, capítulo de número 20, versículo de número 14, o Senhor agora aparece, falando através, do Levita, Jaziel, o Levita agora, começa a profetizar, e olha que coisa linda aqui, como ele profetiza, como ele é usado por Deus, segundo a crônica, 20 e 14, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, nos dias de hoje também, você não está vivendo uma guerra, no seu sentido literal, você não precisa de armadura, você não precisa comprar espada, nem pistola, você está na guerra espiritual, e o Senhor, ele diz, que ele se responsabiliza, por essa batalha, e a Bíblia me conta, que após, receber aquela palavra, aquele povo se animou, nesta batalha, não tereis que pelejar, fiquem parados, e vê-de a salvação do Senhor, para convosco, a Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco, quem sabe, se Josafá tivesse, naquele momento, saído a guerra, sem buscar, uma resposta de Deus, de todo jeito, com os soldados desmotivados, desanimados, eu imagino que, aquele exército, poderia, possivelmente, ter caído ferido, morto, no campo de batalha, mas ele confiou, no Deus, que nunca falha, Deus tem a estratégia, o tempo certo, para você, e ele quer revelar, através, da intimidade, o Senhor te chama, para mais momentos, com ele, assim como, Josafá esteve, com o Senhor, a buscá-lo, intensamente, o Senhor, ele convida você, para buscá-lo, para também, te dar estratégias, para também, te mostrar, te revelar, coisas grandiosíssimas, coisas preciosíssimas, oh, aleluia, Josafá esperou, e a Bíblia, diz que, eles deveriam, ir louvando, aleluia, olha agora, após Deus falar, como é que, a gente se comporta, a gente fica, tão animado, tão motivado, que a gente, enfrenta as guerras, louvando, e é por esse motivo, que muitos, olham para a gente, e dizem assim, eles vivem, num mundo paralelo, eles vivem, numa bolha, esses crentes aí, como é que, eles conseguem, viver, essa vida, no meio, de uma pandemia, no medo, de tanta luta, tanta dificuldade, eles não tem medo, de nada, eles vão em frente, eles vão, sem temor, com amor, no coração, cheio de graça, o que é isso, como isso acontece, acontece, ah, é Deus, que vai na frente, como um grande, nos amparando, nos incentivando, nos motivando, e a gente vai cantando, 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 e quando começaram a cantar, e a dar louvores, o Senhor, pois, emboscadas, contra os filhos, de Amon e de Moab, e os da montanha, de Seir, o Senhor, fez um movimento, lá, creia que Deus, vai fazer, um movimento, essa história, será mudada, Deus, fará um movimento, como ele fez, aqui, para dar vitória, ao rei Josafá, para dar vitória, ao seu povo, Deus, fará um movimento, aí, por você, os inimigos, podem ser maiores, podem ser, mais numerosos, o povo de Deus, está guardado, pelo poder do Espírito Santo, eu estou guardada, e eu vou louvando, diga assim, eu vou louvando, enquanto você louva, Deus, põe boscadas, na vida, daqueles que procuram, destruir os seus sonhos, na vida daqueles, que procuram destruir, roubar, sua alegria, Deus, vai fazendo, um movimento, lá do céu, e eu vou louvando, e eu vou louvando, e eu vou louvando, e eu vou louvando, Tchau, tchau.